No decorrer da partida, falava agora com o Lee, com os companheiros, jogo de duas grandes equipes, as duas equipes teve a oportunidade de ganhar no tempo normal, não deu, agora é pênalti. Agora é pênalti, agora é a hora da confiança, da competência, do time, da ter e da segurança a executar. É uma hora que é única e exclusivamente sua e você tem que estar pelo menos, no mínimo, concentrado para fazer o seu melhor. O goleiro hoje, com a internet, com as populações, vídeos, com o outro lugar, o goleiro tem uma facilidade de você, cara, o batedor. Mas nós queremos fazer o nosso melhor. Tá então, nosso querido...